Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos a mais esse vídeo aqui no canal para quem não me conhece eu me chamo Suzana e hoje eu vim trazer essa maravilha, essa cocada olha gente que delícia, gente e se você tá chegando aqui agora curte o meu trabalho, se inscreva no canal ativa o sino de notificações, também deixa seu joinha, joinha e o comentário ajuda muito na divulgação do canal aqui na plataforma do YouTube e também compartilha para que mais pessoas também possam conhecer o meu trabalho gente, essa cocada vai apenas 3 ingredientes, somente isso e ela fica macia por dentro e bem crocante por fora sequinha por fora, gente, os ingredientes eu deixo tudo na descrição do vídeo agora o passo a passo, confere logo após a vinheta pessoal, somente esses 3 ingredientes, 100 gramas de coco ralado, uma xícara de açúcar, a xícara que eu estou usando é de 220 ml e também uma caixinha de leite condensado, agora eu vou colocar todos esses ingredientes na panela, esses 3 e a gente vai levar ao fogo aqui no fogo, acabei de ligar o fogo, ele tá bem baixinho e a gente vai mexendo, e daqui a pouco ela vai dando ponto, conforme vai dando ponto, vai escurecendo, ela ficando um pouquinho mais escura mas eu vou mostrando o passo a passo para vocês primeiro, esse açúcar vai derreter, ela vai ficar mole, o leite condensado também vai ficar mais líquido e aí logo ela já vai começar a dar o ponto, é normal assim mesmo, tá? mas sempre mexendo, nunca parar de mexer, gente olha pessoal, vou mexendo no fundo e também as laterais não posso parar de mexer, senão queima fogo sempre baixo olha, perceberam que já começou a mudar a cor, ela já começou a escurecer, logo ela já vai dar o ponto e no final eu mostro para vocês o ponto cambalhota quando eu viro a panela ele cai sozinho e esse é o ponto de desligar agora eu tô aqui com o refratário, eu untei com margarina, olha, dá para vocês verem eu untei com margarina, bem pouquinho a margarina ele mede vinte por vinte, pode ser qualquer refratário eu tô passando a medida para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção de como vai ficar o tamanho da cocada de vocês agora eu vou despejar aqui vou pegar o paninho aqui, põe aqui na minha mão e a gente vai despejar a massa aqui gente, é logo que desliga, tá? a gente vai acertar aqui eu vou raspar toda a panela e vou colocar aqui olha, gente despejei toda a panela é assim que desliga o fogo, tá, pessoal? tem que ser quente ainda, senão você não consegue fazer isso aqui que eu estou fazendo com ela, tá? acertar todas as bordinhas aqui ficou escorregando aqui no pano ó, feito isso, vai descansar por uns vinte minutos eu já volto cortando ela para vocês verem então, passou-se exatamente vinte minutos agora a gente vai cortar com a faca eu vou fazer aqui, cortar ao meio viram? foram dois pedaços agora aqui eu corto ao meio novamente se sair torto, gente eu sou assim mesmo aqui a gente tenta fazer o meio certinho mas às vezes não dá certo ao meio, viram? fizeram quatro tipo tiras, né? agora aqui novamente ao meio acho que aqui deu o meio certo aqui ao meio ao meio da metade, né? e aqui ao meio nossa, gente do céu como eu estou ruim de corte, né? agora eu vou deixar esperar mais uns dez minutinhos esfriar por completo aí a gente vai soltar elas aqui eu também vou soltar a beiradinha delas aqui para ficar mais fácil para a gente desenformar elas, tá bom? e eu já volto terminando para vocês gente, olha resfriou agora a gente solta as beiradinhas dela aqui, ó que eu já soltei e a gente o primeiro sempre é mais difícil de tirar, olha olha como que fica gente essa cocada é maravilhosa depois as outras deixa eu virar aqui que é mais fácil para mim depois as outras já é mais fácil para a gente tirar olha gente tá uma delícia eu vou arrumar todas elas e já venho mostrar para vocês olha gente como que ficou a cocada olha que delícia olha gente deu dezesseis pedaços grandes olha gente que delícia e ela fica macia por dentro e sequinha por fora pessoal e é isso eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigada pela sua companhia beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente